Estudar sim! Olha, quem estuda não tem tempo de ficar fazendo topless na praia, sabe? Ufa! Você acha que eu tenho cara de quem vai pro colégio? Olha bem pra mim, olha! Tô fazendo um monte pra ter saído daqui. Pois faça isso. Pois faça isso, que em breve você volta do lugar de onde veio. É, não tenho medo de voltar pra lá não, tá bom? Olha, sabe de uma coisa? Faz o que você quiser, vá pra onde você quiser, tá? Mas aqui em casa você vai estudar. Mas isso vai, mas nem que seja a força! Desculpa, Tia Dulce, eu não queria interromper. Oi, Rui, não interrompeu não, eu já tinha terminado. Essa é a Sabrina, ela vai morar uns tempos aqui em casa. Eu já conheço ela, ela fez o maior sucesso hoje na praia, não foi? É? O que você achou? Você gostou? Sabrina! Garotinha invocada essa, né Tia Dulce? Tá querendo chamar atenção? Não se acostumou ainda com a nova casa? Ô Rui, eu tô em falta com você, né Miola? Não, não, não. É que eu queria a conta das jogadoras. A organização do torneio tá me cobrando isso, Tia Dulce. Tudo bem, eu entrego pra você ainda hoje, tá? Ah, mais alguma coisa? Eu preciso descer. A Lúcia tá sozinha lá no restaurante. Eu sei, eu sei. Só mais uma coisinha. Eu soube que a Alice veio aqui hoje, que vocês conversaram, não foi? Foi. O que que você quer? Será que a senhora tem mais dois minutinhos pra mim? Eu também tenho algumas coisinhas pra falar pra senhora. Que o que você quer? Que o que você quer? Fecha a cadeira, bota, bota na na, re trepa na mesa, E aí, olha, e aí, vai então? Chara que você tá, valeu. E aí, beleza? Pô, que casa valeu, tá? É, bom gosto, né? Supabetão, e aí? Como é que tá? Não era uma reuniãozinha, velho? É, mano, vieram umas pessoas a mais, mas é assim mesmo, festa é festa, né? Tá vivo? Um pouco, estressado. Deve estar encostado por um canto aí, mas vai entrando que vocês barram com ele. Beleza. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Baixa a cadeira. Relaxa, barrão. Agora não adianta eu ficar assim, né? Aproveita a festa, cara. Eu desisto. Eu sou um homem morto. Eu acho que ele tá precisando de uma merda assim. Então a Sabrina aprontou de novo? Ai, Tatuí, olha, como se não bastasse ela, agora tem novos problemas, sabe? E eu posso ajudar? Olha, depois que a Alice esteve aqui conversando comigo, eu fiquei mais aliviada, sabe? Porque foi, foi a primeira vez que eu consegui conversar com ela sobre o Google. Então, por que a preocupação? Porque logo depois chegou o Rui e me disse coisas terríveis sobre ela. Agora eu não sei, Tatuí. Eu não sei em quem eu vou acreditar. Dulce, esquece isso por enquanto. Dá um tempo. Você vai ver. Mais dia menos dia, a verdade sempre aparece. Oi, mãe. Oi, Tatuí. Oi. Mãe, você viu a Alice por aí? Não, eu não consegui sair dessa cozinha aqui hoje. Pergunta lá pra Lúcia. Bom, se ela ligar, você fala que eu tô esperando aqui. Tá, tudo bem. Tchau. Ô, Lúcia, a Alice já apareceu? Ainda não. Então eu vou ficar por aqui esperando, tá bom? Pelo visto, deve ser uma conversa muito importante. É a conversa da minha vida. Qual é, Escova? Que conversa é essa tão importante pra mim tirar da festa? Tirar da festa, gatinha? A festa pra gente tá só começando. Peraí. O que que você vai fazer? Nada, ué. A gente não tá noivo mesmo? Não vamos casar? Uhum. Então. Eu tava pensando que a gente podia antecipar essa lua de mel. O que que você acha? Não, Escova. Para. Me larga, Escova. Me larga! Peraí. Oi, Bruno. Oi. A gente não ia conversar, Alice? É, nós vamos conversar. Mas com o Peruca presente? Olha, Bruno, o que vocês têm pra conversar me interessa diretamente, viu? Que papo é esse, Alice? Bruno, eu e o Peruca, nós estamos namorando. Que brincadeira é essa, Alice? Não é brincadeira nenhuma, Bruno. Peraí, peraí, peraí. Você e o Peruca namorando? Essa é muito boa. Eles quase me pegaram, sabia? Você não acredita, Bruno? Então olha só uma coisa. Tchau. Tchau.